Mostrar para vocês todas as minhas refeições e mostrar os macros em cada uma dessas refeições. Olha, galera, qual é a parada seu? Mano Lucas Pena chegando para mais um vídeo aqui no canal. Sejam muito bem-vindos ao dia de dieta completo. Se você está estranhando esse negócio aqui na minha cara, é só um negócio que eu uso para dormir e respirar melhor, já que eu tenho 18 septos, isso está gerando um pouquinho de ronco. Então, pelo meu bem e pelo bem da minha mulher, eu uso isso aqui para durar, então ainda não tirei. A gente está indo direto para a primeira refeição após a atualização que eu mandei para o Julião. O shape estava muito bom hoje, peso 99.3, peso ainda bem baixo, peso muito controlado, BF ainda muito controlado, glúteo ainda estriado, então a gente está com tudo em dia. O meu peso chegou a 101 durante a semana e depois foi estabilizando de novo após o meu último refeed. E hoje é um dia de refeed. Então é um dia que eu vou levar vocês, mostrar para vocês todas as minhas refeições e mostrar os macros em cada uma dessas refeições. Então, se você curte esse tipo de vídeo, esse tipo de vlog, já deixa o seu like, fortalece muito o canal. Se você quer vídeos diários, se você quer aumento de frequência, esse é o seu momento de dizer, eu quero, eu curto o seu trampo e estou com você, Lucas. Se você também faz parte da família de Petit, então deixe seu like, seu comentário aí embaixo e vamos para o vídeo. Primeira refeição, temos aqui um omelete maravilhoso, que eu fiz de seis claras, um ovo... A Ana cara não faz nada de comida para mim, tem meses, isso é real. Mas é verdade, mozinha, eu virei mestre cuca desde que eu cheguei aqui nos salzinhos. Esse omelete aqui tem seis claras, um ovo inteiro, cebola, mushrooms, que é cogumelo. Está maravilhoso, salzinho rosa no ponto e a gente vai botar aqui no ketchup, zero açúcar, no sugar added, da Hems. Aqui o que mais tem a opção de molho, sem caloria, sem açúcar. Então isso facilita demais o nosso protocolo. E temos aqui o nosso cream of rice com scoop de whey de chocotela, que é o melhor whey do mundo. Os meus fãs favoritos têm dados de leite, mas no mingau eu gosto de chocolate. Então a gente vai de chocotela, que é o sabor de Nutella, da V2G. Temos aqui 30 gramas de blueberries, que é mirtilos, e a gente vai usar 30 gramas de blueberries aqui. Eu não peso a blueberry, eu só boto mais ou menos um pouquinho mais de uma mão cheia. Então já dá mais ou menos esses 30 gramas. E uma banana inteira, junto com 20 gramas de almond butter. Cream almond butter. E essa é a refeição de agora, mano. Essa é a refeição maravilhosa, perfeita, minha refeição favorita do dia, não hoje. Porque hoje é dia de refeição, então hoje a gente vai ter uma refeição carregada de calorias. Pra gente deixar o corpo bem cheio, estocado pra semana. Porque hoje é um dia que a gente vai usar muita energia no dia de treino de pernas. Então, saúde, bom dia e bom dia de jejum. E aí galera, cardio finalizado. 25 minutinhos. O Julião diminuiu a minha quantidade de cardio. Eu tava fazendo 35. Ele abaixou pra 25. O Julião é um cara que ele não gosta de apertar na hora que não é pra apertar. Com a minha condição ainda tá boa, Ele não vê necessidade agora da gente fazer nada brusco. Então, o cardio foi bom. Agora a gente vai fazer o cardiozinho. Vamos fazer isso aqui, ó. O pumpzinho do cardio. É isso. Esse é o shape atual. A gente tá com o shape bom. A gente tá no tempo bom. O shape tá denso, tá cheio. Hoje tem recarga. Então agora a gente vai partir pros alondamentos. Que é o que eu mais preciso manter em dia. Eu não posso perder um dia de alondamento sequer. E aí a gente vai pra próxima refeição. Eu não vou ficar mostrando pra vocês todos os meus alondamentos. Porque a gente vai levar um tempinho aqui pra acabar isso. Então, a gente volta já já na próxima refeição. Rapaziada, seguinte. Refeição pós cardio que nós vamos fazer aqui. Cortar a cebolinha. Mushons. E é claro. Vamos botar um sprayzinho zero aqui pra não grudar. Só um pouquinho. Lembrando que esses sprays zero, eles nunca são totalmente zero, tá mano? Então, um sprayzinho rápido. Ele fala aqui, ó. Zero calorias. Por quê? Porque ele conta um spray de um segundo. Meio segundo, se não me engano. Mas na realidade ele tem calorias sim, tá? Então, se você entupir o bagulho, vai ter calorias e gordura normal. No lugar de só ter que não ficar só cheiro. Vamos cortar a cebola. Vou jogar aqui os mushrooms. Só tem um pouquinho de mushrooms, na verdade. Então, vai o que tem aqui mesmo. Paciência. Aqui já tá esquentando. Eu sou um maníaco da cebola, cara. Eu sou apaixonado com a cebola, então vai bastante. E aí vamos botar o steak. Esse steak aqui é o Daico Music. Só tem um restinho. Tô esquentando o lobo aqui. Já deve estar no ponto. Deixa eu comer o fogo. Olha só. Embalado a vaca. Ele vem congelado e pré-pronto. Olha que maravilha. Olha isso aqui, cara. Você vê que o negócio tá suculento, mano. No ponto perfeito. Ele tá vermelhadinho por dentro. Lembrando que as marmitas Daico Mills, pra quem quiser adquirir qualquer tipo de meal plan e morar aqui nos Estados Unidos, tá? Tem shipping grátis, frete grátis aqui pros Estados Unidos. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês terem desconto. É só usar o link que tá aqui na descrição e já vai automaticamente o descontinho pra você. Valeu? Eu vou pegar aqui esse de steak. 200 gramas de steak. Agora a gente vai adicionar o arroz. Depois que esquentar um pouquinho ali. E arroz basmati. O melhor arroz do mundo. Porque esse arroz aqui, pra quem não sabe, o basmati, ele só tem aqui nos Estados Unidos. Até onde eu sei, não tem no Brasil. E ele é mais leve que o arroz convencional. Então você consegue meio que roubar, né? Porque você bota mais e ele é mais leve. Então parece que tem mais no prato. Tipo, 200 gramas, aparentemente, visualmente, daria bem mais do que 200 gramas de arroz convencional. E aqui está a maravilhosa refeição. Temos aqui 190 gramas, exatamente, de steak. 250 gramas de arroz basmati. Um pouquinho de cebola. E quase nada de mushrooms, que era só o que tinha. Essa é a refeição de agora. Refeição de número 2. Marcos na tela aparecendo aí pra vocês. Essa é a minha refeição pós-cárdio. E é a minha segunda refeição do dia. Próxima refeição do dia já vai ser uma refeição pré-treino. Então vem comigo, vem acompanhando aí. E eu prometo que no próximo take eu já vou ter tirado esse negócio estranho. Agora a refeição demolida. E outra coisa interessante. Hoje, como vai ser refeat, e aí a gente está com um consumo calórico bem mais alto. Vocês estão vendo os máximos na tela refeição e na pós-refeição. Julião passou 8 litros d'água. Eu já tinha meio que metade de um galão que eu tomei, né? Que sobrou de ontem. E aí eu estou no meu primeiro aqui. Depois eu vou tomar mais outro. Porque cada galão desse aqui dos Estados Unidos, olha, eles têm 3.78 litros. Dois desses daria uma média de 7 litros e meio. Mais o resto eu tomei do outro. Então eu vou tomar esse inteiro e mais um outro quase cheio. Aí vai bater os 8 litros aí com um pouquinho mais. Pra gente manter a diurese... Prometi que o próximo take até 6. Pra gente manter a nossa diurese elevada. Manter o corpo realmente espelhindo água constantemente. Porque como é um dia onde a gente vai aumentar consideravelmente a nossa quantidade, a nossa ingestão de sódio, gordura e carboidrato, a chance da gente segurar a água é maior. Então a gente faz essa manobra com a água exatamente pra evitar excesso de líquido. Então é isso. Vamos tomar um banho. E eu vejo vocês já já. Ok, mano. Chegou a hora da refeição pré-treino. A gente vai usar cream or rice, que é creme de arroz, nessa refeição. É a fonte de carboidrato que diere mais rápido, que diere melhor. O meu corpo absorve melhor pra mim. Então pra mim, mandar esse tipo de carboidrato no pré-treino, junto com uma dose do meu taste whey, que vai ser o de chocotela, novamente. É o melhor pré-treino que existe. A gente vai usar uma dose de whey chocotela e uma dose de doce de leite. Porque nessa refeição vão dois scoops de whey. E a gente vai fazer desse aqui, o principal, que eu vou botar junto com o mingau. E esse aqui vai ser como se fosse a papinha que eu vou fazer, que eu boto por cima do mingau. Então duas doses de whey, mais 70 gramas de cream or rice. O que é, tá? Eu quero fazer da papinha pra poder provar o pouquinho. Não, não vai não, sai fora. Temos aqui uma dose de doce de leite. Whey de doce de leite, gente. A gente vai botar a água bem devagarzinho, assim. Eu sempre falo pra vocês. Na hora de fazer essa papinha aqui, o pessoal vai perguntar, Lucas, como é que você faz? É whey e água, mano. Mas você tem que botar o dão devagar pra não perder o ponto. Senão vai virar água e aí já é. Bem devagar, com consistência pra não errar. Essa é a consistência. Perfeito. Perfeita consistência no mingau de cream or rice. Isso aí no Brasil é bem difícil, cara. Porque os cream or rice que tem, eles não ficam com essa consistência. Então, a gente pega aqui, ó. Como eu gosto de fazer, eu gosto de pegar uma colher. E vou ir aqui por cima. E aí vou comendo o que tá por cima. E aí quando acaba, eu boto outra colher e assim vai. E daí parece que dura mais. Eu definitivamente amo essa refeição. Pra mim é uma das melhores refeições do dia. E ter três refeições atualmente com cream or rice nela, é bom. Demais. Não é todo que tu comprou ontem no supermercado. Pinteiro. 13 cream or rice. A gente gastou 40 dólares só de cream or rice. Aqui galera, é hora de partir pro treino. Eu tô aqui no meu segundo galão. Já enchi aquele. Tava quase aqui no finalzinho. Já enchi pro segundo. Então isso aqui vai colocar a gente próximo. Vai colocar a gente 4 litros quando eu terminar. E tô levando o meu panic. É hora de treinar. Claro que a gente vai fazer. Essa recarga em um dia que a minha demanda de energia é muito grande. Ou seja, perna. Então, vamos fazer um treino de perna hoje. Que ainda é o ponto que eu mais preciso trabalhar do meu físico. E vamos fazer esse treino como tá. Cada repetição, cada set. Começa. Rosão, mostra pro pessoal o que você acabou de comprar no Saber na Leva. Ela comprou besteirinhas. E bang. Não, não foi só bang não. Mostra o que você comprou. Porque quando eu faço o meu refeed, que vai ser o pós-treino, ela faz junto também. Ela tá aproveitando porque em breve vocês vão saber. Amanhã chega protocolo novo pra você, é isso? É. A gente vai falar mais sobre isso depois. Mas mostra aí. Mostra as besteirinhas. Uma pipoca de queijo. Que eu amo. E um ice cake chocolate. Covered chocolate. Ice cake chocolate. E ainda vai ter um pão de queijo depois do treino. Se não tiver chovendo. Não, não vai tá não. Não vai tá não. A gente vai comprar um pão de queijo pra ela, que vocês sabem, essa menina é apaixonada por pão de queijo. Então hoje a gente vai aproveitar junto, né, porque eu tenho certeza que já já essas regalias elas vão, ó, terminar. Na última competição, faltando três semanas pro palco, eu não fiz mais nenhuma refeição livre. Refeição livre não, né, nenhum refeed com, no caso, hambúrguer. Imagino que já já a gente deva entrar no deserto novamente. A não ser que o Julião queira mudar a estratégia por algum motivo. O que é o Jódio? Falta cinco. Oi? Pode ser que quiser ter mais um. Falta cinco. Acho que vai ter essa mais outra. Ou essa mais duas. Não sei, porque eu tô fazendo duas por semana. É, então pode ser que tenha mais, até, mais duas. Duas ou três. Então, é isso. Vou te cair uma... Partiu a academia. Rapaziada, ultimamente, como o meu consumo calórico tá bem alto, e eu acho muito interessante vocês prestar atenção no que eu vou falar pra vocês, eu não tenho sentido tanta necessidade de cafeína em excesso, especialmente pré-treino. Porque a minha energia já tá alta. Se eu já tô com energia sobrando, se eu já tô comendo bem, me alimentando bem, eu não preciso ficar me entupindo de estimulante. Eu gosto de mandar mais estimulante, mais cafeína. É, em momentos mais próximos da minha competição, onde eu realmente já tô muito ferrado, de pouquíssima caloria, passando muita fome, porque aí sim meus níveis de energia começam a descer muito. Então, agora, cara, você tem uma noção, hoje é perna, tá? Eu vou tomar aqui menos de um scoop. E a dose cheia são três scoops, tá? Vixe, bom que dura bastante, né? Você vai pagar um preço, mas isso aqui vai durar o quê? Se for a gente, vai durar dois meses no mínimo. Não, comigo dura três. É. Três meses não pode. Porque eu uso um scoop, dificilmente eu vou usar dois. Então, imagina, custo-benefício é perfeito. Exato. Você paga, hoje, na madrugão, eu acredito que você paga 110 reais, 110 reais, 115, não sei, mas eu vou deixar aí na tela pra vocês o valor agora, com desconto do cupom NP, lá na madrugão. E se você usar que nem um scoop por dia, já dá em uma média de 130 miligramas de cafeína por scoop. Isso é um terço da dose cheia. Se você usar a dose cheia, é 400 miligramas de cafeína. Mas, se você não precisar de tudo isso, mano, o bagulho dura meses, tá ligado? E, obviamente, você não tem que saturar o seu corpo com estimulante. A gente usa de acordo com a necessidade e vai aumentando aos poucos da feira que você sentir, né, a necessidade. Muito individual. Então, corre lá, pega o seu combo do Panic e do Dilapampe, né, que não tem estimulante, mas tem glicerol, é o vasodilatador deles. Foda demais também. Então, é isso, vamos lá. Não, de perna agora, tô mijando a calça, velho. Mijando a calça. Dei muita água já hoje, eu tomei acho que uns 5 litros. O filhão falou pra tomar 8, então, tá tenso. Eu tô, parece que eu tô em finalização, tá ligado? Fala pra galera, por que que você tá usando o seu combo? A elevação pélvica, muita gente vai ver e achar que eu tô fazendo uma amplitude curta, né, no caso. Mas por quê? A grande maioria das pessoas reclama de sentir a lombar quando faz a elevação pélvica. Porque o seu glúteo é um grupo muscular relativamente curto. Então, quando você alonga muito ele e desce muito na elevação pélvica, o que vai acontecer? Ele vai passar da amplitude máxima de trabalho e vai recrutar a lombar. E aí, a sua lombar vai puxar também, vai entrar em contração. E essa contração na lombar, em um movimento de elevação pélvica, não é o que a gente quer. A gente quer trabalhar glúteo. Então, eu mantenho em cima pra deixar o movimento 100% focado só no glúteo. E não causar nenhum tipo de estresse na lombar. Se você tá saindo da elevação pélvica com a lombar uma pedra, como era o caso do super-homem, tá fazendo errado, tá? Reveja aí essa execução. Subiu? Boa. Cadeira flexora, pra mim, hoje, é o meu exercício favorito para volume muscular. Pra dar aquela saltada no posterior, especialmente nas poses de lado, quarto de volta, etc. Então, se você quer ter aquele, sabe aquela pança de boi? Exatamente. Então, esse é o meu exercício favorito. Bem controlada a volta. Isso aí. Oh! 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 Oitão, vamo! O que quer fazer? Aê, caralho Ok, galera, fim de treino Não preciso nem dizer que eu esqueci de gravar os dois últimos exercícios Como de costume Quando a gente tá muito focado no treino, centrado A gente acaba esquecendo de pegar em câmera e foi isso que aconteceu Mas esse é o objetivo do vídeo de hoje, de fato Vou mostrar pra vocês como é que ficou o pump Agora pós-treino, mano Exterior Corra, meu irmão Glúteo fibrando há seis semanas, hein Lá de cima ainda Uau Muito bom, mano Ok, meus queridos Chegamos aqui no local Que é o meu local favorito Dos Estados Unidos inteiro Adivinha só Yes Galera, não se trata de variedade Esse não é um canal de comida Esse é um canal fitness Então não esperem que eu vá em um lugar diferente Quando a gente estiver em off Aí a gente brinca de variedade Pós-competição Mas por enquanto Isso daqui é trabalho Tá, eu estou seguindo ordens do Júlio Que me mandou fazer a refeição hoje Com sobremesa Eu achei que não ia ter sobremesa Eu tô fazendo duas refeições dessa por semana Né Sempre com No dia que ele manda eu fazer Eu mando atualização pro Júlio todos os dias Tá, manos Então Inclusive eu tenho que mandar atualização hoje ainda Sério? Do peso Não do shape Imagina Se fosse o shape Ia ser um buchão pra frente Né Oi? É, então Também achei Que de uau, o dama não? Não Oi? Não Mas não tá ruim não Tá bom Ok Maionese extra Macros na tela dessa refeição pra vocês, mano Nós temos aqui Um duplo Com bacon Maionese Cebola Caramelizada Mushons, né Que é cogumelo Olha que maravilha Eu gosto de mushrooms aí Hum, adoro, velho Mushons é vida Olha só isso aqui por dentro Meu Deus É É o melhor O melhor bule do mundo Só Não queimou a batatinha do jeito que eu gostaria Meu molinho É, mas ainda tá boa Vou aproveitar isso, mano Come on Round 2 Round 2 não É a mesma refeição, né Mas a gente tem o cookie também Então só pude fazer em casa Esse cookie aqui é de Twix Por dentro, mano Caramelo com Twix Meu Deus Tem fumaça, mano Gente Olha isso Nossa Cuidado Vamos queimar Uma vez eu fui provar esse cookie Que metou tudo isso na minha boca Normal Fica só pra antes Olha isso aqui Eita porra Esse é de quê? Twix É o teu favorito Pra esse caminho Uhum Vou mostrar mais Perfeito Esse é atualmente É o meu favorito Olha isso aqui de recheio, velho Isso tudo é Cheio de caramelo Com chocolate Mano do céu Isso aqui Eu sou real isso aqui Depois a gente tem mais uma refeição Então eu vou aproveitar isso aqui agora E eu volto com vocês na próxima refeição Pra fechar Porque já são 10 horas da noite Ok, galera Agora tá tarde Tá bem tarde Já são quase uma hora da manhã Eu tô fazendo a minha última refeição De hoje Após o Five Guys Que vocês viram mais cedo Eu fiquei bem cheio Bem satisfeito com a refeição Então só agora que eu tô fazendo mesmo Daqui a hoje eu vou dormir direto Então Aqui está A última refeição de hoje Temos aqui Arroz 200 gramas de arroz 190 de frango E um pouquinho de milho Com cebola que eu botei Pra dar um gostinho só Tô usando aqui o meu molinho De barbecue sugar free Esse eu não vou usar Eu peguei Mas eu preferi o de barbecue mesmo E uma coquinha zero, mano E assim Macros na tela Macros da refeição E macros totais do dia também Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você curtiu em algum momento Não esquece De deixar o seu like Esse foi um dia de dieta completo pra vocês E um dia de refeed Com um total calórico mais alto Que a gente faz com a intenção De restocar O glicogênio Pra gente poder ter uma semana de treino Nos próximos dias de treino Com bastante eficiência A gente gosta de fazer isso Em um dia onde Nossa demanda de energia É muito grande Nosso gasto energético É muito grande E também o nosso uso de glicogênio Como é no caso De um dia de pernas Que vocês viram hoje Então é isso Se você curtiu Deixa o like Se inscreve no canal Comenta aqui embaixo O que você achou do vídeo É nóis Tamo junto E a gente se vê No próximo vídeo O que você achou do vídeo